Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carol Logatti, sua professora de Mundo do Trabalho e venho aqui muito, muito, muito feliz com os resultados das atividades que vocês realizaram. Gente, eu fui surpreendida pelos grupos, pela qualidade dos slides que vocês fizeram, pelas pesquisas em relação aos temas que foram propostos, então estamos de parabéns. Esse é o nosso intuito aqui nas aulas de Introdução ao Mundo do Trabalho, é desenvolver, instigar vocês a desenvolver essas competências e habilidades tão importantes para que vocês possam ingressar no mundo do trabalho. E aí a gente vai continuar fazendo isso na aula de hoje, a gente vai falar sobre maneiras de procurar emprego e, ah professora, mas eu já trabalho. Não, tudo bem, então você vai nos ajudar e vai compartilhar aí como que você chegou nesse emprego, como que é possível, a gente vai desvendar, como que é possível encontrar trabalho aí na sua região, tá bom? Então, segue comigo aqui no slide que a gente vai falar hoje sobre canais de oportunidade. O tema da aula é o eu cidadão, ou seja, você inserido na sociedade em que você vive. A gente vai começar com essa reflexão, né, quem entre vocês já trabalhou ou está trabalhando? E aí vocês vão pensar de que forma souberam dessa oportunidade e o que que aprenderam nesse processo de busca, né, de trabalho. Então, o que que eu quero pensar aí com vocês? O que que, como que vocês chegaram a esse trabalho? Ah, professora, sei lá, meu amigo me indicou, eu tava precisando, meu vizinho me chamou. Isso também é canal de oportunidade. A gente vai fazendo o network que a gente fala, né, ou seja, o link de pessoas, de relações que a gente tem pra poder chegar aos nossos objetivos. Então, isso também é importante, tá? Então, conversem entre vocês, vocês vão ter uma atividade pra realizar. Por quê? A gente ouve muito falar assim, ah, o índice de desemprego, principalmente pós-pandemia, né? Já viram como teve queda aí de empregos? Por que as empresas perceberam? Eu falo empresas no geral, né, de todas as áreas. Perceberam que há o home office, né? Ou seja, pera só um pouquinho, gente. Eu tô com um pouquinho de crise de sinusite aqui. Mas vai dar certo. A gente vai seguindo aqui, eu vou bebendo uma aguinha, vai dando certo. Tá um tempo muito seco, viu, gente? Bebam água. A gente percebeu que é possível trabalhar em casa. A gente percebeu que tem coisas que não precisam ser realizadas ali no local de trabalho. Então, o que as empresas fizeram? Reduziram, né, as vagas. Então, isso é uma coisa que está acontecendo atualmente. Ainda não se sabe a proporção e a dimensão que isso vai tomar. Mas, mais um motivo, né, pra gente poder falar de canais de oportunidade. Por quê? Com essa nova configuração, existem outras formas de você encontrar trabalho. E outros tipos de trabalho também. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos pro slide. Eu trouxe aqui um memezinho que rolou no Twitter aí. Inclusive, é uma ferramenta que a gente vai ver na próxima aula, né? Ah, todo felizinho lá. Há vagas. Aí você vai ver os requisitos básicos pra poder assumir essa vaga ou concorrer a essa vaga. Ter seis anos de experiência. Ter estudado nas universidades de Harvard, Massachusetts, George Forrest. Ter visitado a NASA, ter matado três dinossauros, ter formação em agronomia, advocacia, etologia, fibromiologia. Que nem é nada, né? Observação. Só serão aceitos os candidatos nesse perfil. Salário, R$ 927,58. A cara da frustração, obviamente, né? Mas, gente, a gente ri, mas é de nervoso. Porque, realmente, muitas vezes, as vagas têm inúmeras exigências que... Tem gente que fala assim, pô, como é que eu vou ter tantos anos de experiência se eu quero começar agora? Então, não precisa ter experiência, não precisaria, né? E quando você vai ver o salário, é bem pequeno e parece que não compensa se dá uma certa desanimada. Por que eu estou comentando sobre isso? Normalmente, o que acontece? Uma frustração em relação à área que você escolhe trabalhar. Às vezes, você escolhe um curso, faz lá o curso, ganha um certificado, mas, de repente, você vê aí, que nem a gente acabou de ver, inúmeras exigências para poder ingressar nesse mercado e o salário não compensa. E aí, você vai e começa a fazer, então, uma coisa que te dá mais dinheiro, mas aí acaba não te trazendo a satisfação que você gostaria. Então, é importante vocês refletirem nesse momento, essa trajetória de vocês e ter consciência. Ah, professora, então eu não posso trabalhar fora da minha área. Lógico que pode. O que você precisa é ter a consciência de objetivos. Eu mesma fiz isso. Em um determinado momento da minha vida, eu já tinha até especialização na minha área, mas eu precisava pagar a minha casa. E aí, eu não estava conseguindo com o que eu estava fazendo, né? Das escolas, eu dava aula em escola particular. O que eu comecei a fazer? Eu fui trabalhar de call center, eu fui trabalhar em outro lugar, eu fui juntar dinheiro para um objetivo. Então, isso é uma coisa, tá? Então, a gente tem que ter objetivos claros em mente para poder saber para onde a gente vai e qual é o nosso tempo determinado naquele lugar. Às vezes, você já está trabalhando, você está trabalhando porque é um negócio de família, por exemplo. Quer dizer que você vai ter que ficar ali a vida inteira? Não necessariamente. Você pode estar ali, pode aproveitar o máximo e tirar todo o aprendizado que você puder naquele lugar, mas se você almeja outra área, você tem, então, que estabelecer a sua trajetória, tá bom? Então, vamos seguir aqui que vocês vão fazer uma dinâmica. Eu vou explicar essa dinâmica aqui agora, que é a dinâmica buscando emprego por uma semana. Vocês vão se organizar em grupos e cada grupo vai propor um planejamento para a busca de emprego, né? É algo simples, mas importantíssimo. Vocês vão indicar, a cada dia da semana, um meio a ser empregado para essa busca. Por exemplo, aos domingos, tem como ir procurar emprego no domingo? Tem, você vai lá no jornal, tem os classificados lá e você pode pesquisar quais são as vagas que te interessam. Aí, vocês vão fazer como se fosse uma tabela, eu vou mostrar aqui. Vocês vão indicar o maior número possível de meios que estão disponíveis na sua cidade. Ou seja, como que eu posso buscar trabalho na minha cidade? E aí, aqui é só um exemplo, não precisa ser exatamente assim, mas vocês vão colocar essa tabela. E no sábado, vocês vão deixar para outras atividades, assim, algo que é lazer, algo que você possa fazer o seu network, que também é uma forma de conhecer, conhecer pessoas também é uma forma de procurar emprego, né? Depois, vocês vão apresentar essa conclusão aí para toda a turma de vocês. Aí, olha só. Por que que eu quero que vocês tirem um tempo para fazer isso, tá? Principalmente aqui no Goiás Tec, nós temos, como eu sempre falo aqui, nós temos várias realidades, tá? Por isso que eu não consigo ser muito específico, eu estou sendo mais abrangente. E aí vai os professores mediadores que vão conduzir melhor vocês nessa atividade. Porque cada cidade, cada região tem uma característica específica que vai proporcionar ofertas de emprego em determinadas áreas. O que precisa ficar claro para vocês enquanto jovens, né? Que estão iniciando aí a carreira, digamos assim. Vocês precisam começar a ter claro para vocês. Se, no seu ambiente, se aquilo que você vê como oportunidade não te agrada, não é oportunidade, então você não tem que desanimar, desistir. O que você vai precisar fazer? Bom, na minha cidade não tem. Então, eu vou ter que procurar uma cidade em que tenha a oferta de trabalho que eu espero. É isso que as nossas aulas, para isso que as nossas aulas servem. Para que você possa refletir o que você já tem à sua volta, a vida que você vive e ser grato por ela, diga-se de passagem, né? Agradecer aí tudo que você já conquistou, aprendeu e tudo mais. Mas perceber, se você está meio desanimadinho, até com os estudos. Tem gente que vai chegar na segunda série, é punk, gente. Primeira série é empolgação. Terceira série, você fica naquele cansaço, mas você quer terminar logo. Segunda série é o ó do borogodô. Vai dizer que não é. Porque você está no meio do caminho, né? Aí dá um desânimo, dá um cansaço. Quem trabalha, então, nem se fala. Ah, já estou trabalhando mesmo, para que eu quero continuar nos estudos? Então, para, respira, não pira. Nossas aulas servem para esse descanso para vocês. Para essa pausa de reflexão. Mas não é uma pausa de deitar a perna para cima. É uma pausa ativa, em que você vai refletir, ponderar e traçar aí seus novos caminhos. Tá bom? Então, vocês vão fazer esse levantamento. Vamos chamar isso de um levantamento de canais de oportunidade aí na sua cidade. E aí vocês vão apresentar uns para os outros. O mesmo grupo vai fazer o seguinte agora. Olha aqui no slide. Lá na apostila de vocês, tem a página certinha aí com os mediadores. Vocês vão analisar as opções a seguir. São exemplos, tá, gente? Aqui são exemplos de canais de oportunidades. E aí, em cada um desses nove que estão apresentados lá no texto de vocês, tem os pontos positivos e os pontos negativos de utilizar esse canal. Então, anúncio em jornal, anúncios na internet, cadastro de currículo em site especializado, cadastro direto no site de empresas que estão contratando na área que você deseja, redes sociais, que vai ser nossa aula que vem, como Twitter, LinkedIn, Instagram, entre outros, se vocês souberem também, entrega de currículo pessoalmente, que é muito válido ainda, indicação de amigos, centro de agências, centro ou agência de emprego aí, que ainda tem bastante, né? E feiras de emprego de estudante que dão oportunidades para vocês. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar esses itens e vocês vão comparar com os conteúdos lá que vocês fizeram naquela tabela, nessa daqui, ó. Então, vocês primeiro vão fazer a de vocês e aí o mediador vai saber se dá uma pausa e depois continua. Vocês é que vão definir aí na sala, tá bom? Aí, eu quero que vocês percebam que certos meios para procura de emprego exigem mais dedicação de tempo e que é interessante explorar de forma integrada várias opções. Por quê? Para procurar emprego, gente, vai exigir de vocês iniciativa, persistência e uma palavrinha que é a resiliência. Então, vejam. Parece simples, mas tem muita gente que não sabe nem por onde começar, porque às vezes não tem ajuda, porque às vezes é muito tímido. Então, quando vocês fazem essas atividades em grupo, além do conteúdo que a gente está trabalhando, vocês também estão trabalhando as competências e habilidades de vocês, tá bom? Então, eu vou deixar vocês para fazer a atividade agora. E eu gostaria de receber quem quiser me mandar, tem alguma coisa diferente aí na cidade de vocês, vocês fiquem aí à vontade para me mandar, tá bom? Então, boa atividade, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.